O barulho da selva amazônica é silencioso. Por vezes, percebe-se apenas o som de galhos secos se quebrando, ou de um outro bicho aqui, ali. Um festival de cinema em plena selva, que além de prazeroso, serve também para revigorar as energias de quem tem o privilégio de navegar por essas águas. Foi assim por mais de duas semanas. Um contato próximo com esse paraíso verde, com a maior variedade da fauna e da flora do planeta. Para mim foi uma aprendizagem, assim. Eu acho que vai ser uma memória, alguma coisa para guardar muito bem na memória, no coração. Além de levar o cinema e o circo para as comunidades, ao longo do Guaporé e Mamoré, aproveitamos ao máximo o contato com esses ribeirinhos. Ouvindo deles histórias sobre seres místicos, que segundo a crença local, habitam a floresta. Ou se espantar com os causos das onças e de todas as histórias contadas. O que a gente faz é seguir o caminho da utopia, semeando através do cinema e da música, da palavra, uma forma de transformar esses pequenos espaços, clarear com a luz do cinema outros caminhos, além desse caminho do apocalipse, que é a destruição da Amazônia. Aos poucos, nossos olhos urbanos vão se acostumando à abundância e aos presentes da maior floresta tropical do mundo. A terra revoada dos morcegos se torna algo extraordinário. O objetivo, eu acho, que está cumprido, né? De poder propiciar às pessoas esse acesso aos bens culturais, incluindo especialmente a difusão de cinema brasileiro. O FestiCine Amazônia Itinerante 2015 exibiu mais de 20 horas de filmes e apresentação circense ao longo dos rios. Produziu filmes com as crianças das comunidades, ensinando a arte do audiovisual. Reviu amigos, levou pessoas de carona para suas casas. Ganhou presentes, permutou conhecimentos e, é claro, mais uma vez, se encantou com as belezas da Amazônia. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto